Tá vendo? Graças a Deus! Que Deus conserve! Não, esse cara é nosso amigo de feira aqui, ó! É, que tem muitos anos, né? Da época do Toninho ali, né? Toninho e leite, ó! Aí, ó! Tá vendo? Almoçando aqui no Mercado Municipal, nosso prefeito de Colinas, isso é muito bom, coisa que nunca tinha acontecido antes, exclusivo, único! Eu agradeço, prefeito, pela consideração Esse apoio, essa cidade, isso é importante, a gente manter essa aproximação dos eleitores, mostrando que nem todos os políticos são iguais, tem as pessoas que mantém a simplicidade, mantém a humildade, só um pouco, mas tem, né? Então, graças a Deus, a gente pode esperar a gente, essa aproximação, quatro anos. Tá bom, tá bom? Um abraço, bom dia, bom dia!